TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Palo amarelo Sitio de pica palo amarelo Estranho, alguma coisa assustou meu cavalo Um lobo Calma lobinho Calma lobo bonzinho Mais alto Mais alto Ai não Pode ir tirando o palhacinho da chuva É a minha vez de usar o balanço É tirar o cavalinho da chuva, Emília Pedrinho O que aconteceu? Foi... foi um lobo Um lobo? Ai, quando eu abri os olhos ele tinha ido embora e eu corri pra cá Ai, Ufa Ainda bem que ele não fez nada Ufa é pouco Eu achei que eu ia virar hambúrguer de Pedrinho O que foi? Por que você tá se coçando desse jeito? É... Eu não sei Espera Pedrinho Cadê ele? Abú Hã? Pedrinho? Eu... Eu não sei o que tá acontecendo comigo Calma Pedrinho Eu sei o que está acontecendo Hihihi Aquele lobo olhou nos seus olhos E agora você está virando... O lobisomem Lobisomem? Eu tô ficando cheio de pelos Não! Socorro Eu não quero virar o bisomem, Tio Banabé! Calma! Existe um jeito de quebrar a maldição! Você precisa olhar de volta nos olhos daquele lobo! Hã? É... Olhar outra vez nos olhos do lobo? Aham! Você precisa dominar e espantar o lobo olhando em seus olhos! Que nem ele fez com você! Mas... Não tem outro jeito, Tio Banabé! Não, Pedrinho! É o único jeito de quebrar a maldição! Ai! Eu vou ter que enfrentar aquele bicho outra vez? Não! Tudo menos isso! E... E se eu deixar assim? Ah! E se eu não fizer nada? É isso! Eu vou deixar assim! Afinal, qual é o problema de ser um pouco lobo e um pouco menino, né? Se é bolinho de chuva, por que não vem rechado de relâmpago? E como é que faria pra comer relâmpago, Vemília? Que nem macarrão, é! Fiz seu prato favorito, Pedrinho! Fiz a milanesa! Obrigado, Tia Anastácia! Que fome, hein? Você tá estranho! É... É só uma coisinha de nada! Tio Banabé falou que logo vai passar! Tem certeza que tá tudo bem? Ah, deixa pra lá! Vamos brincar! É... Eu acho melhor a gente brincar de outra coisa! Quem pegou meu chinelo? Se não foram vocês, deve ter sido... Pedrinho! O que ele tem? Ah, ele falou que era uma coisinha de nada e que logo ia passar! Mas acho que tá demorando pra passar, né? O que tá acontecendo? Me deixem em paz! Ah, Pedrinho! Pedrinho, seja o que for que está acontecendo, deve haver um jeito de resolver! Não! Não tem nenhum jeito de resolver! Mas, Pedrinho... Já falei que não! Pedrinho, deixa a gente te ajudar! Vocês não podem me ajudar! Ninguém pode me ajudar! Acreditem em mim! Pedrinho! Eu tô cada vez mais louco e menos menino! Eu tô me tornando um perigo pra eles! Eu tenho que sair daqui! Antes que eu machuque alguém! Ah! Eu não sou mais menino! Eu virei um lobo! Um lobo completo! Eu virei um lobo! Ai, que fome! E agora? Onde eu vou encontrar comida? Estou tão preocupada, Barnabé! Porque o Pedrinho não deixa a gente ajudar! A gente não tem como ajudar, Dona Benta! Infelizmente, só ele pode resolver! E se ele não conseguir? Bom, aí ele vai ser lobo pra sempre! Pra sempre! Pra sempre! Pra sempre! Sempre! Então eu acho melhor a gente comprar uma coleira! Emília! Pedrinho, espera! Ai, esse cheirinho! Só pode ser bife, a milanesa! Tia Anastácia! Ah, chispa daqui, Rabicó! Essa comida é pro Pedrinho! Pra quando ele sentir fome! Mas... Pronto! Eu vou deixar aqui pra ele ver! Hum, o bife é milanesa! A Tia Anastácia deve ter feito pra mim! Obrigado, Tia Anastácia! Ah, Pedrinho! Não, sai daí! Essa comida é minha! Você deixou todo mundo preocupado, Pedrinho! Olha o que eu fiz pra você! Não! Não sou eu, Tia Anastácia! Não sou eu! Não tá vendo a mancha do lobo? Não sou eu! Por quê? Você não volta, Pedrinho! É melhor você voltar pra casa! Que coisa feia! Rosnando pra mim! Menino malcriado! Eu preciso avisar a Tia Anastácia! Ah, não! Eu não consigo mais falar! Calma, Pedrinho! Sou eu! A Tia Anastácia! Não tá me reconhecendo? Calma, calma! Não! Ele vai atacar a Tia Anastácia! E agora? Eu preciso fazer alguma coisa! Não tem outro jeito! Oi, meu pai! O que está acontecendo? Um deles deve ser o Pedrinho! O outro deve ser o lobo que amaldiçoou ele! Pois esse lobo vai ver só! Não! A gente não sabe qual deles é o Pedrinho! Mas a gente precisa fazer alguma coisa! Eu sei! Unido! Unido! Emília! Isso não vai adiantar nada! Vai conseguir! Tenho certeza que ele vai conseguir! Espero que o que está ganhando não seja outro lobo! Que por que estão acontecendo? Que por que está acontecendo? O que está acontecendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.